Oi pessoal, tudo bem? No vlog de hoje eu vou falar sobre turismo comunitário. O que é turismo comunitário? Turismo, como o próprio nome já diz, é o turismo onde os principais planejadores são as pessoas de uma determinada comunidade. E todos os produtos e serviços ofertados deste local é denominado de turismo de base comunitária. O turismo comunitário não visa atrair turistas em massa, pois o principal foco do turismo comunitário é fazer um turismo sustentável, tentando minimizar ao máximo os impactos negativos de uma localidade e maximizar os impactos positivos. Um dos objetivos da comunidade é que os grandes operadores de turismo não interfiram nesse local para trazer os turistas, ou seja, a própria comunidade faz todo o planejamento, toda essa dinâmica do turismo é feita pela própria comunidade. Toda comunidade se envolve tentando mostrar a sua cultura, a sua originalidade e alguns turistas fogem do turismo globalizado e buscam essa nova modalidade de turismo, que é o turismo comunitário, turismo de base comunitária, tentando conhecer de perto como vivem algumas comunidades, como ribeirinhos e outros, como que acontece o seu dia a dia, os seus costumes, acompanhar de perto a sua gastronomia. Então, alguns turistas buscam esse tipo de turismo, fogem do turismo globalizado, não buscam hospedagens de luxo, hospedagens do tipo padrão, padronizadas. Nesses locais há hospedagem confortáveis, porém, não ofertam o luxo de um hotel cinco estrelas. Então, eles trabalham de forma, como que eu poderia lhe dizer, de forma cooperativa. Toda receita gerada pela atividade turística fica na comunidade. Não há uma pessoa, uma única pessoa que se beneficia. Toda a comunidade irá se beneficiar da receita gerada. E é um turismo bastante interessante, pois eles preservam muito a sua identidade. Isso é muito importante. Eles se prezam pelo seu artesanato, pela sua culinária, pelos seus costumes. E muitas pessoas têm interesse de conhecer de perto uma determinada localidade, uma determinada comunidade, cultura. Então, essa é a diferença do turismo comunitário para o turismo globalizado. É um turismo, digamos que, mais simples, mas que oferece a verdadeira identidade de um povo. Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido qual a diferença do turismo comunitário, turismo de base comunitária, para o turismo globalizado. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, compartilhe. Não se esqueça de, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários, tá? E se vocês quiserem conhecer alguns conceitos ou definições de turismo, deixem também aqui nos comentários, que eu irei responder para vocês com muito carinho. Um beijo da Turismóloga, um beijo bem geladinho aqui da Finlândia, que está fazendo muito frio hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vlog. Tchau!